Posso fazer uma observação, Mário? Pode sim, professor. Penso que esse raciocínio que o Fábio colocou procede bastante. Nós estamos num momento, Fábio, onde se constrói personagem, não quer dizer que ele é aquilo. Nós estamos num momento, meus amigos, e bem colocado pelo Fábio, onde o candidato é o que menos importa, porque na corrida, quer dizer, o que menos importa é para o sistema, porque na corrida, o que importa é a imagem que eles constroem do candidato. Cara, o que acontece na geopolítica hoje, se a gente observa os Estados Unidos, desde Obama, o Partido Democrata não escolhe um presidente. As pessoas precisam entender isso. O Obama foi eleito por uma escolha democrática do partido. As pessoas votaram para o Obama, as pessoas gostaram do Obama. O Obama foi nas primárias, foi eleito nas primárias e ganhou as eleições. Depois do Obama, nenhum outro candidato dos democratas realmente foram escolhidos pelo povo. Ou seja, o sistema elegeu todos os outros candidatos. Por exemplo, o sistema, quem ganhou as eleições primárias contra o Donald Trump foi o Bernie Sanders. O sistema tirou o Bernie Sanders, colocou a Hillary Clinton, que perdeu para o Donald Trump. Depois o sistema colocou o Biden, que ninguém gostava do Biden, mas o sistema colocou o Biden. E agora o sistema tira o Biden como o Kamala Harris. Kamala Harris também não foi eleita pelo povo. Ela foi colocada pelo sistema. Então, o que acontece na política dos Estados Unidos, bem clara, e do Brasil também, a gente começa a ver no mundo, é que o sistema não precisa de candidato. O sistema, ele bota qualquer pessoa e o candidato é o sistema. Ou seja, não importa o que ela fala. O que importa é o que o sistema, através da grande mídia, vai dizer o que ela falou. Então, o problema é que as pessoas falam, Pabllo, mas o Trump contra o Kamala é muito fácil. Sim, se fosse o Trump contra a Kamala. Mas não é o Trump contra a Kamala. É o Trump contra o sistema. E o sistema, eles têm umas estratégias que elas são... Ele vai melhorando. O sistema trabalha com algoritmo, o sistema trabalha com gravações, o sistema trabalha com percepção. Eles sabem, por exemplo, uma das formas que o presidente Trump ganhou as eleições era aquela mesma visão que hoje tem o Pablo Marçal no Brasil, que é o quê? Fale bem, fale mal, mas fale de mim. Fale de mim. esteja eu em sua boca. O sistema viu isso. Então, o que o sistema está fazendo agora? Nesse momento, o sistema não fala do Trump. Ninguém mais ouviu falar sobre a tentativa de assassinato do presidente Donald Trump. Não se escuta falar do Trump na mídia. Nem bem, nem mal. Eles simplesmente ignoram o Trump, porque ignorando o Trump, ele sai da mídia. E aí o sistema consegue propagar as coisas que a Kamala... Por exemplo, Trump diz que ele vai não cobrar mais impostos sobre as gorjetas em Nevada. Nevada é um estado onde a grande maioria das pessoas trabalham na indústria que faz gorjeta. Então, a jogada era essa. Você tira o imposto das gorjetas e você vai ganhar muitos votos. O que aconteceu na mídia? Trump, com essa visão, terá um rombo de não sei quantos milhões de dólares. Aí a Kamala Harris falou a mesma coisa. Ela falou, pô, vou também fazer a jogada bonita do Trump, vou tirar a gorjeta também. Ah, que boa a ação da Kamala Harris. Peraí, os dois falaram a mesma coisa, o Trump seria um rombo no governo. A Kamala Harris foi a boa coisa. Então, nós estamos vendo isso. Se acontecer do fato do Kennedy entrar para a campanha do Trump, que é possível, mas nós não sabemos ainda. Porque houve uma conversa algum tempo atrás aqui nos Estados Unidos dizendo que o Trump tinha comunicado com a campanha do Kennedy e queria o Kennedy como vice-presidente do Trump. Eu achava que isso era muito estranho, porque nós sabemos que a família Kennedy é uma família dentro do sistema, uma família bem dentro do sistema. Então, como é que seria vice? Então, era muito estranho. Então, agora com os boatos de que o Kennedy vai ser alguém que vai apoiar o Trump, a gente fala, ah, então eles tinham um ponto de verdade, mas eu acho que eles erraram que não era para VP, era para apoiar o presidente Donald Trump em caso a campanha não fosse à frente. Nós sabemos que uma terceira via que não vai à frente. Então, se isso acontecer, do Kennedy apoiar a campanha do presidente Donald Trump, e aí vai dar um gabinete de alguma coisa para ele, eu acho que vai ser o que pode dar uma leverage para a gente ganhar essas eleições, porque é uma eleição muito apertada, muito apertada, as pessoas têm que entender. Não é Trump e Kamala, é Trump e sistema. Sistema, eles escondem a Kamala agora, não deixam a Kamala falar, porque a Kamala só fala besteira, e eles falam pela Kamala. Não, mas a Kamala pensa assim, mas cadê? Eu nunca vi, ela não falou isso. Eles falam por ela. Eles estão fazendo o que fizeram com o Biden. O Biden, eles esconderam o Biden durante as eleições que ele ganhou, e aí falavam o que o Biden supostamente falou. Então, é o que está acontecendo. Então, é uma guerra do sistema. Eu acho que o Kennedy, até as casas de aposta, quando saiu a notícia de que o Kennedy vai apoiar o Trump, a casa de aposta virou e botou o Trump agora na frente da casa de aposta. Então, a casa de aposta mostra que o Trump vai ganhar as eleições de acordo com ontem quando eu assisti, porque quando começou a sair a matéria. Então, pode ser que isso seja verdade, isso seria uma boa notícia para o presidente Donald Trump, sem dúvida. Olha, posso fazer uma observação, Mário? Pode sim, professor. Penso que esse raciocínio que o Fábio colocou procede bastante. Nós estamos num momento, né, Fábio, onde se constrói personagem, não quer dizer que ele é aquilo. Nós estamos num momento, dos meus amigos e bem colocado pelo Fábio, onde o candidato é o que menos importa, porque na corrida, quer dizer, o que menos importa é para o sistema, porque na corrida o que importa é a imagem que eles constroem do candidato. Então, Mário, Fábio e aqueles que nos ouvem e vêm, nós estamos num concurso de simpatia e não numa eleição onde você conhece o candidato, avalia seus méritos e sua capacidade para ocupar um cargo. Isso não existe mais. Então, como o Fábio colocou, por exemplo, Kamala não foi votada nas primárias, na base, inclusive foi motivo de protestos de vários grupos democrata. Então, o sistema agora é o seguinte, ele pega uma pessoa, constrói o personagem com base em quê, Fábio? Coletando dados na internet, você tem uma base de dados colossais, onde as pessoas têm suas aspirações, seus desejos, etc., transforma isso em blocos de informação e constrói um cenário prospectivo daquilo que as pessoas querem. Então, ela vai se apresentar... Agora, ela é negra, não é mais indiana, antes ela tinha perfil indiana, agora ela é negra. Então, vai se apresentar como mulher negra, classe média, que ela falou durante o seu discurso, defensora dos direitos... Israel, Israel, defensora de Israel. Pois é. Defensora de Israel. Então, assim, eles vão construir o personagem, e isso que foi colocado é muito interessante, Mário, também. Por quê? Porque as pessoas não votam na pessoa, votam na imagem que tem da pessoa. E aí começa a confusão, porque você, na verdade, a grande maioria, 99% das pessoas, não vai atrás da biografia, não vai atrás dos fatos, não confere se aquilo que a pessoa falou corresponde à verdade. elas votam numa imagem. E agregando aqui, professor, eu converso com várias pessoas, eles falam assim, mas se o Biden estivesse aí, o Trump ganharia fácil. Eu falo pra eles, não ganharia, seria a mesma coisa. Por quê? Porque, mas, Fábio, o Biden tava derretendo porque a mídia queria tirá-lo pra colocar um outro personagem. Mas se o Biden tivesse continuado, a mídia já teria mudado tudo e falado assim, o Biden tá muito sharp. Aquilo foi um dia, o Biden tá super inteligente, eles trocam tudo. E eu sempre uso também um exemplo, professor, é tipo a grande mídia criando atletas, né? O Brasil adora futebol. Cara, a mídia faz um jogador medíocre, um craque, e pode fazer de um craque um jogador medíocre. É só mostrar informações. Mostra o cara só fazendo coisa boa, todo mundo pensa que ele é bom. Mostra o cara fazemos só coisa ruim, todo mundo pensa que ele é ruim. Essa pessoa assista o cara, ele não vai saber se ele é bom ou ruim. E é o que o senhor mesmo falou, as pessoas não vão investigar, não vão procurar, as pessoas vão, a maioria, não temos tempo, a gente assiste aquilo que são na televisão, ah, então ela falou isso, então ela é boa. Mas ninguém viu se ela realmente falou aquilo. Então, seria a mesma coisa se fosse o Biden hoje. Eles já teriam mudado tudo, já teriam dito que ele estava com febre ou resfriado, mas que agora ele está perfeitamente bem, como mentiram para a gente nos últimos quatro anos. A mentira iria simplesmente continuar. Eu acho que essa colocação do senhor foi sensacional, é um personagem, não importa quem seja, eles pegam os dados, eles querem ouvir isso, falar isso, falar isso, falar isso, ou eles mesmos falam por eles, nesse caso, que a camada é tão ruim que eles precisam falar por ela, ela apoia Israel. Poxa, olha ali, três meses atrás, é um absurdo. Olha, Mário, se você para para analisar as propostas da Kamala, inclusive de contenção ou regulamentação de preços, controle de preços, que nós já passamos por isso no Brasil, vimos que não funciona, é uma política que não é, não abrange o empreendedorismo, não motiva aqueles que querem investir. ela falou que para conter a inflação nos Estados Unidos seria necessário fazer controle de preços. Inclusive, ela divulgou alguns aspectos da sua futura política econômica, se acontecer, que tem todo um viés realmente de esquerda, talvez por isso a colocação de Trump sobre ela. Mas ontem, quando ela aceitou a indicação do Partido Democrata, claro, o Partido Democrata está meio, ainda que ele mostre publicamente que não, ele está meio rachado por dentro, porque muitas vezes alguns não aceitam a forma como o Biden foi afastado, não o afastamento em si, mas a maneira como se deu por parte dos caciques lá do Partido Democrata, que é Obama, os Clinton, Pelosi, etc., o Chucky. Então, é uma situação meio, hoje, dentro do Partido Democrata, está a uma certa fissura. Ela fez ontem um discurso apelando para a emoção, contando a história da vida dela, porque ela é uma pessoa razoavelmente desconhecida, e falando que vai ser presidente para todos os americanos, tentando passar às pessoas uma percepção de patriotismo, porque essa é uma grande bandeira do Trump, ou seja, um discurso que foi moldado, provavelmente nem escrito por ela, moldado para aquele momento. a mídia vem fazendo uma grande campanha em favor dela, seja lá, aqui, em todos os lugares, a mídia que tem um laço com a esquerda e com o Partido Democrata, e são a maioria, vem fazendo uma campanha muito grande, dizendo que ela está revertendo as pesquisas, isso, obviamente, não parece ter procedência. Quando o Trump coloca que ela é uma marxista, ele está falando isso com base em tudo que ela vem falando ao longo do tempo, quando fala, quando ela não está rindo, ela fala alguma coisa. E o ponto essencial dessa colocação é que o Trump publicou uma pergunta simples. Tudo isso que você está falando que vai fazer, por que não propôs ou tentou fazer enquanto estava na vice-presidência durante quatro anos? Por que você nunca levantou essas bandeiras antes, enquanto era vice-presidente do Biden? Então, provavelmente, o Trump vai agora puxar essa linha dos quatro anos em que ela foi vice-presidente e o que ela fez nesses quatro anos, nem que fosse propor o que não aconteceu. Vai ser uma disputa bastante interessante. Aparentemente, o Kennedy vai divulgar agora, entre hoje e amanhã, provavelmente, o seu apoio, a sua desistência da campanha e seu apoio da Trump. A tendência é essa. Há um acerto entre as duas campanhas, a do Kennedy e a do Trump, para tentar organizar um encontro deles para que eles anunciem juntos ou logo depois se encontrem para que dê um impacto maior. Kennedy deve levar para a campanha de Trump a fatia que ele tem de eleitorado. É um nome expressivo na política. A família Kennedy ainda faz parte dessa visão da política americana. Era democrata, então é um democrata que se tornou independente e agora apoia Trump. Então, ainda teremos muitas emoções, com certeza, até as eleições. Exatamente, professor. Agora, Fábio, meu querido, qual a sua visão quanto ao discurso de Kamala? Ela só traz discursos rasos, como disse o Trump, ela não traz assuntos importantes como Rússia e Ucrânia, energia e tudo mais que interessa, tudo que colocou os Estados Unidos no buraco que ele está, graças ao governo Biden, ao governo democrata. Exatamente, meus amigos. Continuando aqui com a geopolítica, nós vamos agora falar também sobre aquilo que reflete principalmente no Brasil, que são as eleições venezuelanas, os nossos vizinhos aqui passando por um embate neste momento, para tentar provar que Maduro realmente venceu as eleições e, por outro lado, alguns tentam, tentam não, conseguem, porque tem provas contundentes que houve fraude ali na Venezuela. Aí eu vou jogar uma matéria na tela para a gente tirar um contexto. União Europeia não vai reconhecer vitória de Maduro até a publicação de atas. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira, dia 23, por representante do Bloco de Relações Exteriores e Política de Segurança. Por outro lado, o presidente do Chile, que é de esquerda, diz que a decisão do tribunal que foi reconhecer, o STF reconheceu a vitória de Maduro, o STF da Venezuela, diz que decisão do tribunal consolida fraude na Venezuela. Corte do país confirmou a vitória do ditador, Maduro na eleição presidencial. Professor, qual é o resumo que o senhor tem a nos trazer de estudo? Um esquerdista defende que foi fraude e a União Europeia disse que não vai aceitar enquanto não apareciam as atas. Essas atas ainda existem, professor? Olha, se elas estão em posse de alguém, se alguém não quer divulgá-las se for o Maduro. Inclusive, a Suprema Corte lá, o pessoal eleitoral, diz que reconhece ele que ele é o vencedor e colocou as atas em sigilo, não serão divulgadas. Ora, era óbvio que esse era o caminho. Tem um vídeo dele onde o pessoal da corte está na frente dele, a presidente da corte, inclusive, visivelmente constrangida e ele entregando um documento a ela e dando ordens para a corte. Então, óbvio que o que vai acontecer, o jogo lá é um jogo que não tem nada a ver com essa questão, não tem nada a ver no sentido de ser decisivo. Ok? Vamos lá. Estados Unidos sempre, há muito tempo, é contrário ao governo Maduro, tentou emplacar o Guaidó, não conseguiu, adotou sanções contra a Venezuela, ela continuou assim mesmo e seguiu até hoje. A União Europeia também nunca ajudou a Venezuela, pelo contrário, a Inglaterra, inclusive, bloqueou as reservas de ouro da Venezuela, etc. Olha, se seguir o jogo como está hoje e não houver nada de novo, o Maduro continua lá. Por quê? Porque ele tem até o momento o apoio das Forças Armadas, o apoio dos coletivos, o apoio do narcotráfico, de toda a estrutura de poder que foi montada na Venezuela. o que os Estados Unidos e a União Europeia poderiam fazer de novo? Por quê? Não reconhecer é diplomático. Sanções já foram adotadas, não mudaram. O que poderia ser feito de novo? O que nós, nesse momento, percebemos como um acréscimo de pressão são os países da América Latina, seja Chile, Colômbia, parece, aparentemente, saiu hoje que o Lula vai dizer que não reconhece essa eleição também. Está esperando só alinhar com outro país para que o Brasil não divulgue isso sozinho, seja uma divulgação, seja um conjunto com outro país. Aparentemente, Lula foi aconselhado e aceitou a não reconhecer Maduro. Então, essa seria a diferença, porque a União Europeia e os Estados Unidos já o criticam e adotaram sanções há muito tempo. Só que a América Latina não o havia feito. Então, essa é a diferença. Agora, veja, Cuba. Cuba está há 50 anos, 60 anos sob sanções, bloqueio, não reconhecimento, etc. E o sistema continua lá, o regime continua lá. Por quê? Forças armadas o apoiam, o poder armado o apoia e uma repressão brutal, colossal. Então, lá há mais de 50 anos. A Venezuela ainda tem uma posição melhor do que a de Cuba em termos econômicos, porque tem petróleo do qual os Estados Unidos, inclusive Biden, comprou o petróleo da Venezuela. A Chevron já tem poços, explorando poços na Venezuela. Por quê? Porque em caso de um problema de conflito, como o Biden esgotou as reservas estratégicas americanas, eles não poderiam esperar que viesse do Oriente Médio, a Venezuela é o recurso de petróleo que os Estados Unidos têm. Então, se nada mudar, se ficar só no campo diplomático, como foi na época do Guaidó, dizendo que não reconhecia ele, reconhecia o Guaidó como o verdadeiro presidente, isso já aconteceu. Não reconhecer ele como presidente já aconteceu. Sanções contra ele já aconteceu e nada disso o tirou de lá. Ok? Então, precisamos de um fato novo, porque se for só por esse caminho, eu não acredito que será suficiente para que ele deixe o poder. excelente, professor Fábio. Eu vejo exatamente assim, é muito difícil você tirar um ditador do poder, e não é uma coisa imediata. Existem alguns fatores novos, porque o próprio Guaidó não era legítimo também. É tipo o Maduro, o cara que roubou as eleições, e o Guaidó viu um vácuo e ele se colocou como presidente. Então, nenhum dos dois, na verdade, eram legítimos. Hoje, nós temos um presidente legítimo, que é o Gonzales. Então, isso aí é uma pequena mudança, e o que nós podemos ver de diferente também é que os próprios países da América do Sul irão se distanciar da Venezuela. Então, isso aí traz uma nova onda para essa geopolítica na Venezuela. E também vamos depender, por exemplo, se a Kamala Harris ganha, e é complexo, porque os democratas, eles amam uma guerra. Eles são apaixonados por uma guerra. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, é muito estranho nos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, os republicanos, eles apoiam as armas, somos pro-armas, lutamos pelas armas, e os democratas são contra. Mas quando a gente fala daquelas empresas bélicas de armamento, os democratas são apaixonados por eles. Então, eles querem as armas de destruição. E eles são os criadores de todas as guerras, ou muitas delas. Então, é uma coisa meio engraçada, porque eu não acredito que os democratas poderão fazer algo contra a Venezuela. E, bélicamente falando, é muito difícil você entrar numa briga na Venezuela. Então, as pessoas falam, por que os Estados Unidos não invadem a Venezuela? Primeiro, porque não é fácil, é muito complexo. E lembrando a você que o soldado americano, ele não está no exército americano para brigar uma briga venezuelana. A gente sabe que, ah, mas seria o certo. É, mas o cara não tem. Então, a família vai contra, a pressão popular é contra. Então, ninguém quer entrar numa guerra, ainda mais agora na eleitoral. Então, se a Kamala ganha, eu acho que a coisa fica mais fácil para o Maduro. Se a Kamala perde, aí as coisas podem complicar um pouco mais para o Maduro. Mas, a gente tem que buscar o que mais pode ser feito com a Venezuela. Para de comprar óleo deles, porque aí, se o Trump ganha, a gente começa a abrir e pesquisar óleo nos Estados Unidos. Estados Unidos tem muita produção. O que a gente vai fazer? Então, acho que realmente, professor, está certo. É uma situação muito complexa. Mas, se o povo venezuelano continuar na rua e o Maduro der um de louco e começar esse banho de sangue, o Maduro forçará uma intervenção. Então, eu acho que isso também é possível. Se o Maduro invade a Guiana, ele vai forçar uma intervenção. Porque eu acho que muitas pessoas estão olhando para a Venezuela esperando uma oportunidade para fazer. E, claro, que existem interesses financeiros na Venezuela. Existem interesses estratégicos na Venezuela. Então, Venezuela é um país muito bom para os Estados Unidos, para esse sul global que seja dominado pelos Estados Unidos. Ele quer tirar isso da China, quer tirar isso da Rússia. Então, eu acho que tem muita coisa que pode acontecer na Venezuela que é difícil a gente ver nesse momento, dependendo de quem vai ganhar as eleições. Mas, eu acho que, se continuar a pressão popular e os soldados venezuelanos começarem a se entregar, começarem a mudar, poderemos ter uma guerra civil na Venezuela. E uma guerra civil na Venezuela pode forçar uma intervenção de algum lado. Mas é complexo demais esse lugar na Venezuela. É muito complexo. Eu gostaria só, Mário, de fazer um comentário, um adendo. Lembrando que nós temos hoje, em termos globais, duas outras frentes que vão prender muito mais a atenção e os recursos dos Estados Unidos, que hoje já são limitados, que é a frente da Ucrânia e a frente do Oriente Médio. Então, veja, amanhã vai ter a de Taiwan, porque Xi Jinping não faz segredos sobre Taiwan. Inclusive, ele está preparando toda a indústria de defesa dele e a indústria e a economia da China está numa grande crise, num grande problema, o que não é bom, porque aquele pacto de prosperidade entre ele e a população está indo para o ralo. O desemprego entre os jovens chineses é muito grande. Então, só para dar um cenário global, os Estados Unidos têm hoje um problema no Oriente Médio. Netanyahu, agora, Israel, matou um líder do Fatah, que é outra facção, não é o Hamas, certo? Então, matou um líder do Fatah. Então, a situação lá não vem distensionando, vem, ao contrário, se agravando. O Irã não deu aquela resposta que prometeu, o que não é bom. O silêncio deles mostra que eles estão se preparando para fazer algo fora do script, como eu falei no vídeo 138 lá do canal. Então, ali no Oriente Médio parece que está se acumulando mais pólvora dentro desse barril de pólvora, à medida que as situações se tornam mais tensas. Lá na Ucrânia, com a invasão do território russo em Kursk, a situação também está se agravando, e eu falo disso no 138, porque o Putin está sofrendo uma pressão interna para tomar uma atitude mais radical. inclusive apareceram mercenários americanos fazendo foto dentro de Kursk, dentro do território russo, etc. Então, isso só agrava a situação. E ainda poderia ter uma terceira frente em Taiwan. Então, dentro desse contexto, só para contextualizar, a Venezuela começa a ser algo para o qual o Pentágono não vai ter um olhar muito atento se essas duas frentes for acrescentada uma terceira frente. Ali precisa ser garantido o abastecimento de petróleo, que às vezes você pode fazer com dinheiro e não propriamente com poder armado. Ali, na Venezuela, o dinheiro resolve muitas coisas, vocês estão me entendendo perfeitamente. Então, nós temos um cenário geopolítico explosivo, nós temos três frentes, duas já abertas, uma terceira em andamento, e um preparativo para uma situação explosiva na Europa também. Nós já temos o Reino Unido praticamente em guerra civil, várias cidades tendo manifestações, conflitos violentos, inclusive com postagens agora em Londres dizendo Ei, homem branco, cedo ao poder. Então, a situação está um pouco complexa. Talvez a Venezuela, por conta disso, Fábio, acabe ficando no segundo plano. Ok? Não, com certeza, eu concordo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e não tem como você dividir suas forças. E o mesmo jeito, o professor, o senhor olha as pessoas falando Ah, mas a Rússia vai defender a Venezuela, a China, exatamente a mesma coisa. Eles não podem porque eles estão totalmente divididos. Então, a jogada da geopolítica desses países é eu quero que eles entram em guerra e se eles entram em guerra eu me fortifico, eu fico aqui só vendendo e fazendo dinheiro. Então, a China não vai entrar nesse pleito porque a China está ganhando dos dois lados e ninguém vai defender a Venezuela porque talvez ninguém nem ataque a Venezuela porque não tem como botar dinheiro em todos os lados. Então, concordo, primeiro vão tentar resolver o problema da Rússia, que vai ser um problema muito complexo, resolver o problema de Israel, acho que é um problema também muito complexo e tentando resolver isso, aí Venezuela seria a bola da vez, eu acho, que poderiam fazer isso porque poderia fortificar muito o Sul Global. mas é muito complexo, a gente não pode deixar chegar a esse ponto, chegou a um ponto que é muito difícil voltar. Valeu, meu querido, você acabou de assistir um trecho de uma live que nós temos todos os dias às 15 horas. Se você gostou, venha participar de uma live às 15 horas de segunda a segunda, todos os dias. 15 horas temos horário marcado com você. Nós temos vídeos, lives, é mais ou menos de uma hora às 15 horas e também temos vídeos ou lives às 22h e 22h. Deus abençoa, vejo vocês às 15 horas amanhã. e aí e aí